A direção dele é bem gostosa, olha a retomada É muito bom E o câmbio é bem gostoso, o interior desse carro é animal Tem uma estabilidade nervosa Controle de estabilidade também, já está ativo Carro manual é outra coisa, esses câmbios novos são legais, mas nada substitui É um prazer em dirigir para viajar É, com certeza E aí a gente faz um U, né? É, não agora, só esse aqui cruze, só o próximo farol Mas olha, bem legal esse câmbio aqui, bem legal mesmo Ele tem um inibidor de rena, entendeu? Ele não entra a rena em casa E a direção super moderna, muito gostosa E acendendo devagar, é um carro super civilizado, né? Você não imagina com um carro Ele consegue fazer bem os dois papéis, né? O papel dia a dia, né? Indo pro trabalho aqui e o dia que você quer, às vezes, pôr até numa pista, né? Exatamente Exatamente Porque esse motor, a autonomia dele é boa A economia também, precisa falar pra você Exato Como é a gasolina, faz aqui em torno de 8, 9, até 10 Ele faz a estrada de 16 Bom, hein? Pode falar 17, porque eu já cheguei a 17, 17B É, depende muito do modo, né? Depende da estrada, do modo que você tem início A gente volta o sentido, né? Isso, eu volto o sentido Agora você vai começar a pegar os radares Tá bom? Eu volto em 50 Porque esse lado tem radares Depois do lado de lá pra cá Antes do fórum E quando fora tem radares Deixa o anel acertar, tá trocado essa embreagem Se você ver que não tem perigo Eu tenho uma de esquerda E aí, freio, ó Ótimo freio Muito bom o freio do carro É assim, é um carro que tem um conjunto muito gostoso Aqui 50, né? Aqui Ele tem sexta, né? Ele tem sexta, né? Ele tem sexta Nossa, mas a sexta fica quase em ponta morta Só no embalo São 165 cavalos, né? Isso Mas, ó O mais legal do carro É o interior Nossa, é muito legal É bem artesanão E o carro é super na mão É um carro gostoso de dirigir Bem vidraçado Você vê é um carro compacto Mas que você tem toda a visão Não, bem gostoso Você fica bem postado a dirigir Ele não é um carro pequeno No interior dele Ah Você pode olhar Com duas pessoas tranquilas aqui Isso aqui, ó A gente vai na reta aqui, né? Sim Tá Tá Se você pôr um ar ligado Você não percebe a perda de compensa Ele quase não tem Ah, e é um... Quando o carro é forte assim O ar não muda nada, né? Sim, não muda nada É direito aqui ou vai indo até o final? Tá 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 bom 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 Nosso carro é muito na mão, ó E você, puta Ele se sente o carro bem esperto E o banco aqui te abraça Você fala Se você fez agora Que eu sigo Da 70% Perito direito aqui, né? E o nível de ruído baixíssimo Baixíssimo Esse é um carro que já tem aqui um ano Mais ou menos Tem um carro duro Aqui, né? Pode pisar, né? Pode pisar, né? Ah, não... Deixa eu ir no outro Que eu fui no outro Test drive Você foi? Fui Só cuidado aqui Só cuidado aqui também Tá Ó a segunda marcha Ó a brincada Bom de fazer o ponto atalvo também Pô, o carro tá show, viu? Eu marco você bastante, né? Pode ser sempre o ponto que você vai adquirir e você testa Sim Dessa maneira? Ah, sempre, né? E é o ponto que você busca? Ah, esportividade, sempre É bem na mão É a esquerda agora, né? Isso Já tá cozinhando em casa, né? Segurança Não, mas ó... Eu acho que a sua esposa também tá vendo um C3 pra isso Aquele com o vidro, né? Putz, aqui é bem... A Citroën, ela tem umas coisas muito legais Putz, esse tete... Você vê esse interior, que marca faria esse interior, né? É... Essa volta é gostosa, ela é curta, mas você passa em lugar liso, lugar... Dá pra acelerar Não, a estabilidade do carro ali, você vê quando... Você sente que o carro tá plantado, né? Se ele vai sair, de repente, vai entrar o controle de estabilidade Vai entrar em ação Não, mas assim, você vê que não atuou E ele tem uma margem... Bem grande Ok, cuidado, aqui é todo monitorado o controle de estabilidade Ah, tá Agora a gente vai... A gente vai tranquilo Não, mas ó, o carro tá show Muito bom Muito bom Agora, quase todo mundo pega aquele... Pelo menos aquele pack intermediário, né? Que tem os sensores, multimídia Ele desce? É, no desce 3 É, no desce 3 Esportivo É... É a leva que veio da cota Da França Do pack Mas hoje é esportivo E depois tem o brake system Que eu vendi um único Que ele tá bem, inclusive aqui Um roxo Que hoje tá fazendo revisão É o único 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 do Brasil Eu pus 40 Eu tentei pôr a cesta Em 40 por hora Ele dá aquela... Dá aquela tremidinha assim Se ele fosse automática Ele ia devolver É, exatamente Olha que suave, né? E você vê um carro tão gostoso E quando você acelera Ele é super esportivo, né? Não é o que você vê Ele é o único É o único do Brasil Ele é o único que você vê Obrigado.